E aí, estão preparados para dar muitas gargalhadas no vídeo de agora? Estão preparados para rirem demais? Pois bem, cara, este vídeo nós vamos aqui dar altas gargalhadas, vamos reagir e ver as reações dos vascaínos que perderam para o São Paulo por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, na verdade, a volta do Brasileirão depois da data FIFA. E eu vou trazer para vocês aqui, Fábio Azevedo, lá do Fanático Vascaieno, o pessoal também lá do Canal do Vasco, enfim, está hilário a reação deles. E eu vou trazer no vídeo de agora para a gente se divertir e dar várias gargalhadas. Só que antes, pessoal, bem rapidão, daquele jeitão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos, autorais destes cortes que eu vou trazer para vocês e as coisas que nós vamos reagir juntos é lá do Canal Fanático Vascaíno do Fábio Azevedo e também lá da VascoTV, o canal oficial do Vasco. E olha só, meus amigos, o Vasquinho perdeu para o São Paulo, perdeu para o São Paulo e os vascaínos, como sempre, sofrendo foram à loucura. e nós vamos conferir o que foi que aconteceu agora, vamos reagir juntos o que foi que aconteceu nesta derrota do Vasquinho para o São Paulo e nesse vídeo vocês vão dar altas gargalhatas. Vamos conferir? Vencer? Escolhe qual é o presente que quer levar. Fechado? Então é tudo nosso. Deixe o like aí, cambada. Campada de haters, como diz meu amigo Reikraus. Reikraus está na área, está curtindo a nossa transmissão. Alô, rei, tudo nosso? Hoje é 2 a 1 Vasco, Azevedo. Tomara, Luiz. Tomara que seja 2 a 1 Vasco mesmo, né, cara? Querendo muito que seja 2 a 1 Vasco. Rapaz, tem que fechar de novo a nossa transmissão. Vamos ver aqui, rapidinho. Bateu de fora da área e tomou o gol. Gol deles. Léo Jardim. Embaixo da perna. É sério isso? Eu não acredito. Gol deles. Léo Jardim tomou um frangaço, irmão. Nossa, velho. Troca de passe na entrada da área. O Michael foi pintado fácil, fácil, fácil. O Léo Jardim tomou um peru. Piruzaço, irmão. Que frango, hein, Léo Jardim. Que frango, Léo Jardim. Que frango, Léo Jardim. Olha a cara do seu Fábio Azevedo, irmão. Rapaz. Rapaz. Toma um gol da forma que tomou a troca de passe na entrada da área com extrema facilidade. Frangaço, irmão. Frangaço, frangaço. Frangaço, frangaço, frangaço. Frangaço, frangaço. Pena que eu não posso colocar aqui para vocês, mas foi um frangaço. Perdeu de baixo da peruzão. Peruzão. Peruzão, peruzão. E olha que não é um gol que o Léo Jardim toma, hein. Não é um gol que o Léo Jardim queria ir na seleção. Quando abaixou, abaixou errado, cara. Nossa, goleiraço, hein. Agora na boa. Sincero, honestamente, voltamos ao estilo rockball boa, diz o Bikers. Tem muito crédito? Não, tem muito crédito, sem dúvida nenhuma. Mas assim, uma coisa que me chama a atenção... Boa demais, boa demais. É a nossa falha de marcação na entrada da área. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. O primeiro turno foi assim, né. Começamos perdendo também e viramos para 4x1. Mas numa boa, a nossa entrada da área precisa... E esse mesmo Vasco ganhou, né, no primeiro turno do São Paulo, por 4x1. Os nossos volantes precisam pressionar mais. Vai o Emerson no campo de ataque. O Verrete talvez não conseguiria fazer. Olha os vascaínos. Olha os vascaínos. Essa aqui é legal, velho. Essa reação aqui vai ser boa de ver os torcedores do Vasco reagindo ao peruzaço do Léo Jardim. Essa vai ser boa. Não, tá sério. O meu equipe tá procurando ficar com a bola e o São Paulo... Olha a expectativa. Vem o São Paulo agora, já já a gente completa. Agora, vai rolar agora. Eita, pode pintar cruzamento. O Eric trabalhou o pé esquerdo, vem por dentro. Segurou, lançou para a área. Ela passa por todo mundo. Fica tranquila para o goleiro Léo Jardim. Agora, tava bagunçado ali o setor defensivo do Vasco. O João Vitor tava uma casa errada. Ele tava ali, é... Marcando a lateral e deixou o meio da defesa livre. O Michael com 3 jogadores. A sorte errou o passe do São Paulo, mas o zadeiro do Vasco costuma sair muito para o jogo. Gosta de avançar e tudo mais. Hoje tem que ficar ligado, porque o Vasco tá jogando uma linha um pouquinho mais alta do que naturalmente vem jogando. Aí, bola perigosa. O Gumoura consegue o toque. Ela fica para o São Paulo. Chance boa. Luciano limpou. Vai marcar. Bateu para o gol. Aberta a contagem para o São Paulo. Luciano. Na falha da saída de jogo do Vasco. Considera um erro do Paier. Deu uma bola muito complicada. O cara da Vascaína, que ela... Nossa, mano. Desvio. Perusaço, irmão. Perusaço. Perusaço. Puta perusaço. Não podia ser assim. O cara da... O cara da... O cara da... Oito minutos para nove. O Vasco toma aí o primeiro gol. Ai, Deus. Vai pungando colateral. O seu estilo de jogo de hoje. Que é buscar posse de bola. Tava jogando curto. O Paier botou o Hugo Moura na fogueira também. Não reformula. Cara, como é bom ver o Vasco cair no solstreno, irmão. Como é bom ver o Vasco cair no solstreno. É muito complicado. Ah, mas tava na fogueira. E não é a dele. Ele tentou ali consertar. Nós precisamos pontuar urgente. Felipe Ramos. Vamos ver. Mas pelo menos tem uma vantagem também. O cruzamento sai bom. Como nesse agora. Cruzou pro Paier. Levantou pro Verrete. Chegou a marcação. Em cima dele corte feito. Chegou ali de cabeça. Recou o feito pro Rafael. Antecipou Coldinho. Ajeitou ali. Brigou. Emerson que nem uma... Ai, meu Deus do céu. Discutou a bola. Perdeu o Emerson. Tome contra-ataque do São Paulo. Quem equiparou o Lucas Moura? O Puma correu. O Maicon tentou fechar a porta. Chegou o Lucas Moura. Bateu o gol deles. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Em cima de quem? Que maravilha. Em cima de quem? Em cima de quem? Em cima de quem? Eu só queria saber o seguinte. Em cima de quem? Emerson foi pro ataque. Se atirou a la louca na bola. Agora é a hora do Fábio surtar, hein? É só que alguém goste do futebol do Emerson. O João Vitor no meio campo. Passou batido. E o Puma. Correu pra não chegar. É isso aí. É isso aí. É isso. Olha. É coisa de maluco, hein? Lucas Moura amplia pro São Paulo 2x0. E vem mais, amigo. Vem mais. Vem mais. É, meus amigos. Vem mais gol por aí. Tô sentindo que vem mais gols por aí. Ah, velho. Ah, velho. Nossa, velho. No primeiro tempo foi aos oito, né? Agora foi aos... Um minuto e meio do... Do primeiro tempo. O relâmpago. Ele é fraco. Se jogou em cima da bola, assim. Bolou. O João Vitor cruzando a frente. Fábio servido de mágica. Jogador de São Paulo. Nada. O Puma. Lá. Não sei aonde. Né? A falha inicial é do Emerson. Depois do João Vitor. Do Puma. Depois. Aí o Michael ficou perdido. Beleza. Beleza. Eu falei pra vocês que ia sair mais gols, hein? Eu falei pra vocês que ia sair mais gols. Olha o terceiro gol do São Paulo saindo aí, ó. Olha o terceiro gol do São Paulo vindo aí, ó. Vamos ver a reação do Fábio. Fábio Azevedo. Escanteio pro São Paulo. O chute cruzado do Elton Rato. O Fábio já tá naquela expectativa. Esquece, né? E segue a saga do Coutinho sem vencer. Verdade. Segue a saga do Coutinho sem vencer. O Coutinho chegou querendo demais, né? Do São Paulo. Lucas Moura levantou na área. Quem é que sobra? Ninguém. Gol deles. Gol deles. Lucas Moura na bola. Gol deles. Um baixinho, Lucas Moura, de cabeça, faz o 3x0 pro São Paulo. Gol deles. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Ai, Deus, cara. Tomou o gol do Lucas Moura, de cabeça. E o Rayan? Gol deles. Que pena. Que pena. Alguém proibiu o Rayan de sair do chão? Deu do Michael na cabeça, que não pode. O Rayan tá fazendo o quê dentro da área, cara? 3x0. 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 Você sabia onde ele tava subindo? Olha, cara. O Rayan tava marcando a trave. O jogador da altura do Rayan marcando a trave. Que Vasco é esse, hein? Que show do Vasco é esse, hein? Que show da Xuxa é esse, hein? Realmente, Felipe Garcia, desanimador, cara. E olha, cabe mais. Sensacional. Porque o São Paulo tá perdendo muito gol, tá? Sensacional, cara. Sensacional. Tá perdendo muito gol. Eu falei pra vocês que a gente ia rir demais, né? Que vocês iriam rir muito, dar muitas gargalhadas. E foi o que aconteceu, meus amigos. Mais uma vez, o Vasquinho fracassou. Perdeu no Campeonato Brasileiro. Agora perdeu pro São Paulo. E eu trouxe pra vocês aí as caras e bocas, as reações do Fábio Azevedo e também dos torcedores dos vascaíndo lá da Vasco TV. Sensacional, meus amigos. Lembrando que nesta quinta-feira tem Fla-Flu. Vamos pra cima dele, Mengão. Vamos vencer esse novo Flamengo aí agora, comandado pelo Filipinho. O nosso novo treinador Felipe Luiz. Então, gostou? Curtiu? Então já comenta aqui embaixo. Deixa as opiniões de vocês. Deixa as gargalhadas de vocês também aí pro Fábio Azevedo. Beleza? Então é isso. Até a próxima e saudações.